Aí, se você tem algo que você chama de sonho... Eu sou a minha mãe biológica, mas... Eu só sei que ela não me quis... Você é um bom ch... Tô lembrando agora aqui ó... Época que... Eu meu irmão era... Moleque aí... Nós pegávamos esses filtros aí ó... Nós íamos nas oficinas... Só para nós tirar essa telinha galera... Aí o que nós fazemos com essa telinha? Meu pai tinha um Del Rey... Aí nós quebrávamos aquela gradinha do Del Rey da frente... E nós montávamos essa telinha aqui ó... Dos Carveros Furiosa... E aí galera... Aí nós fazemos um envolvente também embaixo... Do para-choque do Del Rey... E nós inventamos aquele Del Rey viu... Aí lembrei agora ó... Jogador John... Mas no momento está pisando na bola... O que é que há com você rapaz? Tô de boa... Até mais treinador... O que aconteceu é um acidente... Os meninos podem brincar... O gelo... E caíram na água... Você tem que ir ao hospital agora... O John tá lá... Os três estão lá... Quanto tempo... 15 minutos... Vai ser recuperação de corpo... Não o rescate... Ele nos deu... A coisa mais valiosa... Que ele tinha para dar... Seu filho... Não tem... Não tem... Mais nada que a gente possa fazer... Enquanto não acontece... A gente continua imaginando... Pegar o tapetão... E fazer o rapidão... E fazer o rapidão... Caminhão... É uma paixão inexplicável... Só entra quem gosta... E desistir... Não vai ser minha resposta... Enquanto não acontece... Eu vou imaginando... Eu ali dentro do caminhão... Cortando o estradão... Na madrugada o som tocando... No PX... No Lariado vou trocando... Enquanto não acontece... Eu continuo imaginando... Não... 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 Por favor, Deus... Mande o Espírito Santo... Salvar o meu filho... Por favor... Meu Deus... Foi então que... Depois de uma hora... Sem nenhum sinal de vida... Joyce, a mãe do John... Orou... E a pulsação de John voltou... Eu ouvi uma voz falar... Mais para trás... Bem... A meu ver... Só existem duas explicações... Ou eu estou louco... Ou Deus falou com você... Exato... Se for o caso... Vou ter um grande dilema pessoal... Que dilema? Eu não acredito em Deus... Eu acredito em Deus... Mas talvez isso não baste... Numa situação como essa... Eu creio que Deus... Possa curar o nosso filho... Totalmente... Eu não consigo vê-lo assim... Eu não consigo ficar nesse quarto... Vendo ele nesse estado... Se o John recobrar a consciência... Ele ficará com graves danos... Neurológicos... A melhor hipótese... É o meu filho sair daqui... Com graves danos... Neurológicos... Lamento... Senhoras e senhores Smith... E aí galera... Graças a Deus... Consegui já... Lixar... Já esse paralama... Para o graxo... Deixar no jeito... Desmontei todos... Estriva... Já está no jeito... Só dá uma lixadinha ali em cima... Alguns detalhe... Isso daí o graxo faz depois... Depois a gente tem que colocar... Galera... Essas borrachinhas... Certo... Junto tem que fazer... Com cano de ar... Cortar com alguma coisa... Né... Para tirar a vibração... Certo... Como também da grade... Nós vamos pôr também... Né... Nós vamos pôr uma... Uma borrachinha aqui ó... Né... Para tirar a vibração... Porque senão... Haja barulho né galera... Haja barulho... Ele vai vibrando... Vai comendo... Aí... Acaba até caindo... A gradinha... Aí do resto daí ó... Já está no jeito... Já para o graxo pegar na segunda-feira... Né... Essa lateralzinha... Aquilo ali já está quase no jeito... Né... Quase no jeito... E já era galera... Deixa eu vender a semana que vem... Né pinta... Deus quiser aí... Bom dia... Bom dia galera... Graças a Deus aí ó... Estamos nos finais... Nos finais aí ó... Par de cá... Filé... É o suporte dos tanques... Eu tirei já tudo ó... Esse aqui nós vamos mudar... Né galera... O pessoal falou que esse daqui é o original... Ele fica do lado esquerdo... Né... Mais ou menos um palmo aqui ó... Onde a gente vai colocar... Lembrando pra vocês galera... Tem bastante coisa aí... Vai chegar essa semana aí... Pra outra... Que eu vou estar mostrando pra vocês viu... Aí ó... A sujeira só aí... Ó... Pegada... Paralamão... Graças a Deus ó... Só o ouro... Daqui também acabei de soldar ó... Tinha vários trincos né... Aqui também ajeitei... Aí é só dar... Dá lixada numa catada né... E já era ó... Tancão... Esses pneus o pessoal tá falando Adriano... Ô Adriano... Não deixa esse pneu no sol não... Rapaziada... Vou falar pra vocês viu... Dá... Olha... Vou nem falar... Nem falar a verdade... Pra vocês... Nem vou falar porque... Dá raio viu... Nem era pra mim ter montado esses pneus aí viu... Nem era pra mim ter montado... Mas... Cês sabem né... Acabei montando ó... Tá rachando tudo esses pneus já ó... Tudo ressecando já... Não sei... Vou... Entregar na mão de Deus aí... Vamo ver... Né... Porque... É perigoso... Perigoso estourar viu galera... Né... Esse tempo todo aí no sol quente aí... Feliz match... Daqui eu vou ver se eu encho... Deu uma murchada já ó... Vou dar uma mexida nele agora... Dá uma mexida né... Esse daqui tá bom... Sei que vou falar pra vocês galera... É duro... É duro aí essa... Esse negócio do... De ter montado esses pneus e ficar no sol viu... Ah... Agora tá no final né galera... Agora tá no final é... Deixar aí... Já dá pra nós já... Finalizar né... Eu vou precisar ir lá galera... Eu vou ver se eu faço um... Um orçamento dessas cuíconas do Frei viu... Ó... Deixar aí... Fazer um orçamento dessas cuíconas do Frei... Galera... Eu vou precisar comprar 4 cuíconas... Né... E... Vamos ver... Vamos ver se aqui tá mais barato... Tô lá em presa não é prudente... Vamos ver... Né... Ali lembrando pra vocês que ali tá catraca automática... Né... Eu nunca usei... Catraca automática... Vamos ver como é que vai ser se... Essa catraca está funcionando mesmo ou não... Né... Aqui as 2 de trás é... É daquela manual ainda né... Eu prefiro a manual mas... Deixei as automática ali pra gente ver... Certo... É isso aí galera ó... Gostando um pouquinho do chassizão pra vocês... Suspensor... Tá fácil também... Os grampão tá ali... Né... Suspensor só não vai fazer igual do 3zão... Né... Do 3zão a gente soldou uma chapinha aqui... Outro aqui ó... Do lado de lá e... Calçou aqui do lado né... No lateral... E a hora que precisar tirar é só cortar a chapinha e tirar ele fora... Né... Fácil fácil... Aqui galera... Aqui tá vazando... Vazando óleo não... Aqui ó... Aqui é uma graxa que eu coloquei... Essa graxa aí é top... Por quê? Essa graxa da... Da... Como que é o nome? Suspensice... É suspensice do rondão... Essa graxa... Essa graxa... Ela vira óleo... Por quê que vira óleo? Quando a graxa é boa galera... Igual a da Marfak... Né... Ela vira óleo... Quando vira óleo... É muito difícil estragar o rolamento... Olha essas outras graxas... Que a gente compra... Engraxa às vezes na estrada aí... Né... Ela não vira óleo... Então... Ela fica lá... Melada... É onde secar... A graxa... Acaba fundindo o rolamento... Certo? Então... Gostei dessa graxa... Da Rondão... Vou ver o nome ali... Direitinho pra vocês verem... Né... Preciso trocar a junta ali... Por isso que tá vazando... Tá vazando ali... Quer ver? Daqui... Tá vazando ó... Daqui galera... Aí escorre lá pra dentro... Né... Ó... Lembrando pra vocês galera... Tem... Novidade aí... Nosso engatadorzão aí... Do Jack... Breve... Breve... Vou tá falando pra vocês... E mostrando... Certo? É... Bom... O resto vocês já viram tudo né galera... O resto vocês já viram tudo... O bichão aqui já ó... Né... Diferencialzão do ônibus... Bloqueio... Certo? Daqui é o diferencial... Médio... Né... É o médio... E... As capinhas... Dá até dó galera... Ó... Essas capinhas aqui ó... E agradecer... Nosso amigo lá... O... Nosso amigo Will... Do 3030... Né... Nosso amigo lá do... Dos States... Estados Unidos... Ele que... Nos presenteou... Todas essas capinhas viu... Do Jack galera ó... Essa tampinha foi o Eduardo... Né... Nosso amigo Eduardo... Lá do Mato Grosso... Galera... Tudo aqui... Eu sei... Todas as peças aqui... Quem deu um parafuso... Eu sei aqui viu... Sei tudo... Os grampos... Esses grampos aqui... Da frente aqui ó... Seu Antônio... Vai galera... Se ficar aqui... Nós vamos... Ficar até amanhã... Falando... Todas as peças... Que eu guardo todo mundo... Que fizeram parte... Que estão fazendo parte... Né... Agradeço a todos aí galera... Sem Deus aí... Tamo perto... De acabar... Aí ó... Tamo perto de acabar o bichão... Né... O painelzão a gente vai montar também... O painelzão nós vamos montar aqui ó... Né... Só tamo só... É... Depois de pintada... Aguardando aí... Pra nós já começar a montagem desse painel aí... Certo? Outra coisa galera... Nosso console do teto aí ó... Conseguimos... Nosso amigo que tinha... Entrado em contato comigo aí... Foi que acho que... Começo do ano... Né... Ele... Entrou em contato falando que tinha um console... Lá na casa dele... Que tava lá jogado... Né... E queria nos presentear... E eu... Tinha salvo... Acabei perdendo o contato dele... Ontem eu falando no... No vídeo... E acabou dando certo aí galera ó... Ele... Me chamou no zap lá e falou que tá lá ainda... Tá lá guardado... Né... Aí agora eu já peguei o endereço dele mais outra vez... E nós vamos tá... Tentando buscar esse... Esse teto console aí... Certo? Do EDC... Ele é lá de... Perto do Barueri galera... Barueri aqui fica... Agora nós vamos tentar pegar lá... Né... Da Greenville... Vamos ver se vai dar certo ele pegar... E de lá pra cá... Vamos ver o que a gente faz pra trazer... Né... Tentar trazer pelo menos o mais perto possível aqui pra... Pra casa né... Esse aí galera... Obrigado mesmo a todos... Obrigado a todos que estão participando da nossa ação... Né... Faltando um pouco pra nós... Chegar na pintura... Tô louco pra nós pintar logo galera... Esse Jack aí... Meu Deus... Vamos que vamos pintar logo... Pra nós começar a montagem dele... Vidro... Para-brisa... Parte de ar... Mangueiramento... Né... Pra nós finalizar logo ele... Esse ano ainda... Cão em Deus... Que coisa galera... O... Nosso amigo inscrito do canal... O Isaac... Ele tá precisando de um para-choque desse ó... Do 113... Se alguém tiver o para-choque de ferro envolvente... Me chama no zap aí... Deixa nos comentários aí... Que daí eu passo o telefone do Isaac pra vocês aí... Né... Quem tiver aí... E tiver a venda... Né... Deixa nos comentários... Eu me chamo no zap... Tá bom galera... Aquele número lá da nossa ação é o meu zap... Beleza... Na pegada ali galera ó... Hoje o homem tá... Acelerando hein... Pra nós acabar... Sem Deus aí... É rapaziada... Tamo aí ó... Graças a Deus... Graças a Deus... Dei uma boa pegada hoje aí... Certo... Mostrar pra vocês aqui ó... Mas antes disso galera... De eu mostrar ali... Mostrar pra vocês aqui atrás ó... Se vocês notaram alguma coisa aí faltando... Deixa eu virar... Aqui galera... Soltou... A lona... Tem que... Dar uma prendida aí... É galera... É... Jackson... Partiu... Foi viajar viu... Quem foi viajar com o Jackson galera... É... Rapaziada... Foi meu pai... Felizmente... Ele teve que ir... Não teve jeito galera gente... Eu tentei segurar... Minha mãe... A gente seguramos... Até agora né... Desde fevereiro... Tamo aí na luta... Pra ele poder... Poder fazer essa cirurgia... Né... Desse... Galera... Deixa essa moto passar aí... Igual eu falo galera... É... Não é questão... Adriano... Pô... Como é que você deixou seu pai viajar rapaz... Nessa situação... Galera... Não é questão de deixar ou não... Certo... Eu acho que... A gente sabe até o ponto que a gente consegue segurar... Né... É... Como nós... Como... Todo mundo... Né... Tem conta... Tem... Ponhar comida em casa... Né... Tudo isso né galera... E... Desde quando... Ele parou fevereiro... Né... Veio eu... Meu irmão... A gente ajudando... Minha irmã... Né... Meu irmão sofreu acidente... Já não deu mais pra ele poder ajudar a gente... Aí ficou eu... Né... E a minha irmã... A gente ajudando aqui... Meu pai começou a receber o INSS... Cortaram... Em agosto... Né... Aí que eu peguei o caminhão dele e fui dar umas viagens... Por conta disso... Né... A gente... Eu fazia viagem... Tipo... Sobrava dois mil... Mil reais pra cada um... Né... E assim a gente veio tocando... E... Aí por último agora galera... Eu não posso viajar... Não posso deixar... O Jack só aqui com graxa... Certo... Vocês podem falar... Adriana... Por que você não foi? Como é que você deixou seu pai ir? Por que você não foi junto? Por que você não foi? Como você tava indo? Galera... Eu não posso sair agora... Né... Agora que estamos nos final aqui... Eu preciso estar junto com o graxa aqui... Não posso deixar ele só... Né... E... Acabou eu pra ir indo galera... Acabou arrumando uma carguinha... Vai ali pro Mato Grosso do Sul... Né... É... É... Felizmente foi cortado em agosto... Foi cortado... Eu acho que foi... Foi em agosto... Mas era... Foi cortado o INSS dele... Desde agosto ele não recebe mais nada... Né... E é assim galera... Então ele partiu... Foi fazer uma viagem aqui perto... Mais ou menos numa perna aí de... Eu acho que vai dar uns 400km... Né... E... Galera... Tem as contas dele... Né... É... Como eu falei... Tá sem receber o INSS... Tá aí esperando... A perícia agora... Pra dezembro... Né... A perícia faz dezembro... Se... A perícia... Passar... Ele vai começar a receber o INSS de novo... Só janeiro... Né... É complicado rapaziada... Né... Não tem o que fazer... A gente... É pai de família... Eu acho que qualquer um de vocês... Também ia pegar o seu caminhão... O caminhão tá na porta de casa... Tá bom... Tá tudo... Ia pegar e... Trabalhar né galera... Não tem o que fazer... Né... E... Bom... É... É chato né galera... Falar isso pra vocês... Mas é complicado... Né... Então... É... Eu... Eu não queria isso pro meu pai... Né... Mas... Não tem o que fazer... Né galera... Eu tô aqui ainda... Tentando... Fazendo de tudo pra nós terminar o Jack... Né... Pra cair nas pistas aí... Se eu tivesse com o Jack trabalhando... A gente podia tá aí ajudando mais... Ele né... Mas... Cada um sabe... É... As suas dívidas... Cada um sabe até onde a gente consegue aguentar... Certo... Então... É isso aí galera... Deus abençoe ele né... Que Deus... Ilumine... Essa viagem pra ele... Que nada aconteça no caminhãozinho... Porque... É duro acontecer alguma coisa na estrada... Né... E ele sem poder fazer força... Sem poder subir... O carro seria de caminhão... Né... Até meio complicado aí... Mas Deus quiser... Deus vai abençoar... Tenho certeza... Vai dar tudo certo aí galera... Vou mostrar pra vocês aqui... Agora como é que tá ficando... O Jack tá na... Nos final... Graças a Deus aí ó... Pra quem viu esse paralama aqui ó... E pra quem tá vendo agora galera... Cê tá doido hein... O homem... É fora de série viu ó... Fez até... Um negocinho aqui ó... Pra ficar... Diferenciado... Né... Porque esse daqui foi o aumento que eu fiz por conta do estrivo... Certo... Por conta do estrivo... Fiz esse aumento aqui ó... Que é um... Um degrau... Dois... E três... Né... Aí ó... A mesma situação que tava esse... Tava isso aqui ó... Ó... E amanhã ele vai pegar nesse aqui galera... Então... Hoje... Ele fez esse... E... Finalizou o paralama... Do lado do motorista... Certo... É... Faltava... Igual no vídeo passado... Seis viram o paralama lá né... Mas a gente... Quis acertar essa linha... Que ficou torta... E mais algumas ondulação aí... Que ele acertou hoje... Né... Bom... Depois de pintado... A gente vai ver... Como é que vai ficar o trem... Ajeitado viu... Cê tá doido galera... Show demais... Amanhã vai ficar aí daqui... E aí dá umas catadinhas no estrivo ali galera... E pronto... Pra nós pintar... Fé em Deus aí... Né... São Pedro ajudar na chuva... Pra não chover e não... Ventar né... Porque senão vai ficar difícil... Pra nós poder... Fazer a pintura... Né galera... Tchau... 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 Tchau...